Gente, esse é o joguinho mais legal que eu já joguei na minha vida. Gente, o nome dele é Samy Santos. É muito legal ele. Eu tô viciada a jogar ele. E quanto mais você corre, mais dinheiro você vai ganhar. Comprei bastante coisa com o Sub. Ó, gente, tô muito bem. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Gente, eu tô muito empolgada. Porque, gente, é muito legal. E não perde seu tempo e vem jogar. Ah, gente, agora ele vai me ver revoltada. Isso é o que ele vai aprender. É isso. Eu desço a tela. Ô, Isa, vem, 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 vem. Vem, vem. Fecha aí a porta, mãe. Vem. Vem aqui. Calma. Vou apagar aqui. Melhor não tirar o quadro daqui. Me ajuda. Tirar. Deixa ele aqui em cima da cama. A última vez que você viu ele, ele tava em que parte? Lá na quadra. Na quadra? Jogando o quê? Jogando bola. Tá, quadra. Fazer o gol. Outro gol. O Antônio. O Antônio. O outro aquele outro menino. E a aquela menininha. Que ajuda. Ó, eles tão jogando bola, né? Uhum. Tinha uma ideia. Deixa eu ver uma ideia. Qual que é? Qual que é? Agora eu vou acabar. A caça dele. O que é isso? Cadê? O que é isso? Cadê? Cadê? Achei. O que você vai fazer com isso? A caça dele. O que você vai fazer com isso, louca? Fazer o que ele merece. Não, Ana. Pelo amor de Deus. Você vai... Não, Ana. Não. Pode parar. Vou furar a bola dele, gente. Ai, que susto. Bola de futebol dele. Nossa, meu. Ana, eu acho isso muito perigoso. Você tá muito irritada. Eu tô irritada mesmo. Ana, você quase me fura. Vem, vem. Ana, eu não vou deixar você sair com isso daqui. Vai. Aqui, ó. Vou fazer a tesourinha. Fazer do jeito que eu quero mesmo. Ana, você vai assustar, Ana. Não vou. Vamos falar que você é doida, Ana. Sou doida. Sou doida mesmo. Então, vamos logo, né? Não vou deixar você levar um... Não, você vai. Eu e você aqui, ó. Não, na verdade é você. Vamos logo. Eu já entendi o plano. Antes que ele saia da quadra... E eu. Nós duas. Nós vamos ir até a quadra. Calma, mãe. Eu e você vai até a quadra. Fazer a bolinha de futebol aqui. E nós vamos furar a bola de futebol dele. Então, vambora, Fia. Então, daí, depois, a gente vai rir, 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 da cara dele. E vambora, vambora. E da cara dele. E depois, a gente... Gente, eu não preciso fazer xixi. E aí? Põe, 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 põe. Rápida a porta. Põe, põe, põe. Põe, põe! Gente, você decide um negócio ou volta. Ok. Põe, põe, põe. Como é que eu vou usar isso aqui? Só enfiar na cabeça. Prontinho. Tá em clima de guerra, hein? Deixa eu te ajudar. Vai, enfia aí na tua cabeça. E eu já estou pronta. Pronta. Vai, vai, vai. Minha faixa caiu. Ai, minha faixa caiu. A gente tem que ir logo. Imagina se a sua mãe que resolve correr atrás da gente? Minha mãe não sabe correr. Eu falei bem, mas vai. Mas vou, vou, vou. Eu vou acabar. Graças a Deus. Olha, eles estão bem ali. Aquele mentiroso está bem ali. E aqueles dois valentões. Segura a câmera. E pega certinho. Ah, olha. Tem um presente pra vocês. Como assim, moço? Um presente? O que é isso? 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 O que é isso, cara? O que é isso? Pra você aprender, seu mentiroso. Ó, eu avisei, gente. Olha aqui, ó. Eu avisei. A linha pega vocês, usa vocês. Depois fica fazendo isso aqui. Pura na bola dos outros. Aqui, ó. Pura bem na sua cara. Aqui, ó. Seu mentiroso. Isso aqui é falsa, Aninha. Fica me desmerecendo aí. A gente era uma boa amiga. Agora você parou de amizade comigo. Menina, eu vou... Você é louca, Aninha. Não sou louca aqui. Já vai fazer o quê, hein, garota? Você é louca, Aninha. Vai fazer o quê, garota? Para de ser louca, Aninha. Para de ser escuro. Para de ser escuro. Para, para. Não, Aninha. Para. Não, Aninha. Não, Aninha. Briga. 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 Para, cara. Para, machuquei. Ana, conta a verdade. Você é um mentiroso. Gente, eu, Aninha. Ela é super amizade. Só pensando que agora eu estou mostrando muita troca. Não sei as coisas para fazer. Agora ele fica aí. Ele fica falando mal de mim. E ele. E ele já falou mal de mim. Para vocês, que eu sei. E ele é um mentiroso. Tá bom, gente? Não, é mentira. É tudo mentira dela. Sim. Não, é ela. É ela. Ela que está na hora. É o mentiroso. É, Antônio. Você tentou me pôr contra a Aninha. Mas não deu certo. Não, ela é falsa. Ela gostava de mim. Agora ela criou novos amigos e me abandonou. Aham, aqui ó, tem uma vez aí, tá bonita, e aqui ó, uma das mãos. Ah, tá bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Você criou novos amigos, você criou novos amigos, você não gosta mais de você, eu não gosto mais de você. Quando você tava no começo do canal, eu tava junto com você lá, vamos lá. É, então, agora, você também tava com outros amiguinhos, eu vi no seu story, no seu tiktok, Não falo, 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 não falo. Para, 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 para. Pá, você tem que fazer! Pá, você tem que fazer! Pá, pá, pega a mão para a sua casa! Pá, pega a mão para a sua casa! Pá, você chegou!